É mais uma! Vai ser sempre assim, tá? Cadê a latinha? Cadê? 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 Ó o barulhinho, ó o barulhinho, ó o barulhinho Distantei, só paro na segunda, beijando uma do refei No paredo chamando, abri, viei Comançando, cuti-cuti, acabando Toma, 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 toma Distantei, só paro na segunda, beijando uma do refei No paredo chamando, abri, viei Comançando, cuti-cuti, acabando Toma, 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 acaba, toma, toma E acaba, toma, toma, toma E acaba, toma, toma Chama, 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 pode chamar a galera Hoje vai visar ela Desce dose Pode avisar pro povo Atualizou Olha o barulhinho Distantei, só paro na segunda, beijando uma do refei No paredo chamando, abri, viei Começando, cuti-cuti, acabando Toma, 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 toma Distantei, só paro na segunda, beijando uma do refei No paredo chamando, abri, viei Começando, cuti-cuti, acabando Toma, 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 acaba, toma, toma Brasil Toma, toma, acaba, toma, toma, toma E acaba, não toma, toma, toma Toma, toma, acaba, não toma, toma E acaba, não toma, toma E acaba, não toma, toma E acaba, não toma, toma Chama, galera, pode avisar, vai E pode chamar a galera Hoje vai visar ela Desce dose Pode avisar pro povo Eu beijei de novo Atumalizei Distantei, só paro na segunda, beijando uma do refei